E aí galera, tudo bem? Meu nome é Aluhandri, hoje eu tô falando no lugar do Jeff, que não tá se sentindo muito bem, mas eu prometo que não vou tomar muito do seu tempo. Hoje nós vamos falar do Vainglory 8 South America, é o torneio oficial da Super Evil Megacorp do jogo Vainglory, esse jogo que a gente ama tanto. Bom, esse torneio vai ser separado em dois Splits, isso significa que no mês de setembro, as oito melhores equipes do servidor vão jogar e vão disputar uma premiação de 4.500 dólares, e depois em outubro, pro Split 2, eles vão disputar mais uma premiação de 4.500 dólares, totalizando 9.000 dólares. E mais importante de tudo, a equipe que mais tiver pontos, que tiver um melhor desempenho, ela vai ser convidada pra jogar o Mundial do Vainglory, o Vainglory Awards, que é o torneio mais importante do mundo de Vainglory. Então, você deve estar se perguntando agora, o que isso tem a ver comigo e como eu posso participar disso? É muito simples, primeiro, junta sua equipe, essa equipe precisa ter preferencialmente um elo alto, você precisa jogar bastante ranked, porque a gente precisa desenvolver estratégias com o seu time, e aí você vai participar do Arena Vainglory Challenger. Esse é o torneio que vai te dar acesso ao Vainglory 8. Os três melhores times do Arena Vainglory Challenger vão jogar contra os três piores times do Vainglory 8 South America. Então, o time que vencer fica lá no Vainglory 8 South America, vai ficar com os pontos e vai ficar com a agenda também dos adversários. Você vai substituir o time que estava no Vainglory 8, ficando com esses pontos. E, com isso, você pode concorrer ainda ao Split 2, vai tentar concorrer a premiação de 4.500 dólares, que vai ser dividida entre os quatro primeiros do Vainglory 8, e se o seu time estiver no Split 2 e for o time que tiver mais pontos a temporada inteira, o seu time vai ser convidado para participar do Vainglory Awards, com tudo pago, uma viagem para Singapura, jogar contra os melhores times do mundo de Vainglory. Então, se você tiver um time, se você está interessado, se você tem garra, se você tem habilidade, não deixe de se inscrever. Vai em challenger.arenavg.com.br, e lá você vai ver todo o conjunto de regras e também o formulário para você se inscrever. Não deixe de perder essa oportunidade, e o torneio já começa agora dia 2 de setembro. O Vainglory 8 South America começa dia 2 de setembro, sábado, 5 horas da tarde, os oito melhores times do servidor jogando. Vai ser só jogão todo dia, comigo, com o Frog, com o John, todo mundo narrando e torcendo lá com a gente. Beleza? Espero vocês. Brasil!